Fala Gui, estou aqui somente para poder te agradecer por tudo que você tem feito, pelas sessões, pelos pré-jogos que a gente já vem jogando o jogo inteiro na nossa cabeça, vem pensando em tudo que tem que ser executado no jogo e o quanto isso tem feito de diferença para mim. Ontem a gente jogou a semifinal da Libertadores aqui, a gente fez um trabalho de visualização, visualizamos o gol e por incrível que pareça, o gol aconteceu, então eu acredito muito nessas coisas, acredito que isso tenha feito total diferença na minha carreira, só tenho a te agradecer pela sua disposição, por todo o trabalho e que as pessoas venham descobrir cada vez mais o quão poderoso é o que elas têm dentro delas e é isso que a gente está buscando, vamos para cima cara, obrigada por tudo!